Cabo Cordeiro, RPM Sorocaba, São Paulo Seguimos a noite, quinta-feira, Lighting, tivemos uma grande operação, onde tivemos apoio da Rota, tivemos apoio da Rofeta de Choque, tivemos apoio do Batalhão de Trânsito da capital. Mas Cordeiro, prendeu algum bandido, Cordeiro? Claro que não, não teve um roubo. Você acha que o ladrão saiu, com tanta polícia na rua? Vários indivíduos foram recapturados, estavam devendo para a justiça, agora vão ter que voltar a pagar o que deve. Agora no momento, para quem não é de Sorocaba, estamos pelo bairro São João, próximo da Foça Vergueira, cuidando de quem merece, o pai da família, está em casa, na vida boa, curtindo a família, e a polícia está patrulhando o bairro, para garantir que essa tranquilidade continue. Seguimos uma noite de quinta-feira, que seja tudo tranquilo, até o final do serviço. Até, Guerreira!